Boa noite, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre WSL, o Windows Subsystem for Linux. Como eu consigo utilizar o Linux dentro do meu Windows, sem precisar de dual boot, sem precisar de virtualização, nada disso. Então, se você quer saber mais sobre como trabalhar com o Linux dentro do Windows, cola aqui que nós vamos ver isso hoje, utilizando o WSL. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronês, e aqui eu falo sobre containerização, DevOps, Docker e Kubernetes. Eu quero saber quem é que está aqui no canal pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, coloca aí nos comentários, hashtag primeira vez, para eu saber que você é novo aqui no canal. E se você quer saber mais sobre DevOps, containerização, Kubernetes, CICD, todo esse assunto que envolve a cultura DevOps, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Às vezes live, às vezes conteúdo gravado, enfim. Mas toda semana tem conteúdo aqui. E, pessoal, vamos bater um papo agora. Deixa eu mudar aqui a posição. Mas agora vamos bater um papo aqui sobre ambientes de desenvolvimento e utilização de ambiente DevOps. Vamos lá. Hoje, muitas ferramentas que nós temos para trabalhar com automação, trabalhar com DevOps, tem como base o uso de Linux, certo? Quem é que utiliza Linux no seu dia a dia e quem utiliza Windows? Coloca aí nos comentários. Hashtag Windows e hashtag Linux. Pessoal, não há disputa aqui. Não estou disputando quem é melhor, se usa Linux é melhor, se usar Windows é melhor. Eu quero saber quem usa Windows e quem usa Linux. Coloca aí nos comentários. Hashtag Windows, hashtag... Hashtag uso Windows, hashtag uso Linux. O Fábio Pereira falou aqui. Pô, eu uso Mac. Tem o pessoal do Mac também. Mas, beleza. Enfim, as ferramentas hoje, para se trabalhar com ambiente DevOps, ou você trabalhar com automação, normalmente elas são projetadas para trabalhar com Linux. Você tem lá algumas ferramentas que também funcionam com Windows, mas, cara, boa parte ou funciona melhor com Linux, ou funciona melhor, ou nem tem funcionando no Windows. Então, o Linux, nessa categoria aí, vamos dizer que ele ganhou a disputa. Até porque, quando a gente trabalha com containerização, containerização é uma tecnologia que vem do mundo Linux. Então, cara, faz total sentido o Linux ser o ambiente perfeito para se trabalhar com containerização e automações no meio desse nosso processo de uso da cultura DevOps. Nossas pipelines, CICD, enfim. Só que, só que, não é todo mundo que utiliza o Linux. Seja porque está mais acostumado com o Windows. Eu, por exemplo, eu vim do mundo .NET. E o mundo .NET, por anos, muitos anos, sempre utilizou o Windows como ambiente de execução das aplicações. Só por volta de, sei lá, 2017, que começou a rolar o .NET Core, e assim o .NET virou multiplataforma. Mas, cara, antes disso, putz, só o Windows e ainda fazendo deploy lá no IS. Cara, não era uma época muito feliz. Mas, enfim. Beleza. Pô, Fabrício, tranquilo. Mas, eu sou usuário de Windows. E, pô, preciso ter um ambiente Linux para fazer algumas coisas. Por exemplo, trabalhar com Ansible, trabalhar com... Tem algumas ferramentas de debug com Kubernetes que só funcionam no Linux. Por exemplo, o Telepresence. É uma ferramenta bem legal. Eu vou falar sobre ela aqui no canal também. Mas, ela ajuda na hora que a gente quer entender o problema de alguma aplicação Kubernetes. Ela ajuda na parte de debug de aplicações dentro do Kubernetes. Só que ela só roda em Linux. Ela não roda em ambiente Windows. Pô, mas, cara, e aí? Beleza. O que eu vou fazer? Muitas pessoas, muitos desenvolvedores, profissionais de infraestrutura, têm a tendência de criar uma máquina virtual no seu ambiente. O Windows usa Hyper-V, VirtualBox, enfim. Usa uma porrada de opções aí que nós temos para trabalhar com virtualização. E, cara, bota um Ubuntu lá, ataca o Ubuntu lá, vai ser feliz e começa a utilizar de boassa. Só que essa abordagem utilizando virtualização me traz aí um problema. Porque, cara, você está colocando um sistema operacional dentro de outro ali. E o consumo disso é grande. Você tem que compartilhar recursos. Não é legal. O tempo de boot da máquina virtual também é longo. O teu Ubuntu lá, sei lá, Debian, Ubuntu, enfim, o sistema Linux você utiliza. Leva um tempo ali para carregar, normal, fora esse consumo a mais de recurso. Então, putz, é uma abordagem, mas, cara, não é o ideal. Não é tão confortável de se trabalhar. Deixa eu só ver aqui um probleminha aqui no retorno do áudio. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu não estou utilizando virtualização, eu tenho uma outra opção que, na minha opinião, é ainda pior, que é o Dual Boot. O Dual Boot é quando você tem lá o seu disco particionado no ambiente com o teu sistema operacional Linux, teu sistema operacional Linux, no caso, o mais popular para nós desenvolvedores aí, profissionais de desenvolvimento, é o Ubuntu. Tem muito profissional de infraestrutura que gosta do CentOS. Eu vim mais de desenvolvimento, então, acaba que eu uso mais o Ubuntu. mas a galera de infraestrutura gosta muito do CentOS, Fedora, Red Hat. Eu sou da linha mais Ubuntu, Debian. Quem utiliza aí outras distribuições Linux, você utiliza Linux, comenta aí embaixo qual é a distribuição Linux que você utiliza. Você que está aí, profissional de infraestrutura, que está também aqui na live, ou você desenvolvedor, comenta aí embaixo, coloca para mim aí qual distribuição Linux que você utiliza. Mas, enfim, eu como estou trabalhando com o Dual Boot, cara, é pior ainda, porque, beleza, eu não estou distribuindo, eu não estou compartilhando ali recurso, eu não estou dividindo recurso com o meu Windows. Mas eu tenho que ficar selecionando o sistema operacional na hora que eu ligo ali a máquina. E se eu tiver que, putz, estou ali no Windows, aí preciso utilizar o Ubuntu ou o Fedora ou qualquer outro que seja, eu tenho que reiniciar a minha máquina, selecionar o Ubuntu e, cara, aí vou lá utilizar o meu Linux. É legal para você que está querendo ali ficar só naquele ambiente, mas não é prático, não é um ambiente, não é uma forma muito prática de se trabalhar, porque você tem que ficar chaveando isso. Pensando nisso, a Microsoft criou o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, que a ideia é que você tenha um Linux sendo executado dentro do seu Windows. Você tem ali o Linux completo, o kernel Linux, sendo executado dentro do seu Windows. Certo? Então, cara, isso te dá uma possibilidade, uma gama de possibilidades gigante, porque você deixa de trabalhar ali com o Dual Boot, você não precisa ficar fazendo ali Dual Boot o tempo todo, escolhendo o seu sistema operacional, e o consumo do WSL, rodando em paralelo com o Windows, é muito menor do que quando você está criando uma máquina virtual lá, com VirtualBox, Hyper-V, enfim. Fora o tempo de carregamento. Você carrega o seu Linux assim, ó. Cara, segundos. É muito, muito, muito rápido. E, cara, além de trazer esse benefício do uso do Linux, ele nos ajudou muito com uma ferramenta que nós temos no Windows, que é o Docker. para você, ou melhor, o Docker, ele roda também no Windows, no Ubuntu, no Linux, ele roda de forma nativa. Mas, no Windows, existe um ferramental ali, existe uma, existe um workaround ali para isso, porque, como eu falei antes, o Docker, né, containerização, é uma tecnologia que vem do mundo Linux. Isso não é, não existe no mundo Windows. E, para você trabalhar com o Docker no mundo Windows, utilizando o Windows, você consegue, hoje você tem o Docker Desktop, mas, existe um problema que, antes do WSL, você precisava ter uma máquina virtual, você precisava ter virtualização no seu Windows. com isso, você só conseguia trabalhar com o Docker na versão Windows Professional. E nem todo mundo tem esse Windows Professional, certo? Normalmente, as nossas máquinas em casa tem o Windows Home Edition, porque o Windows Professional, ele tem aí um valor elevado. Putz, a última vez que eu vi, custava 800 pratas, é quase mil reais. Então, não é todo mundo que usa o Professional em casa. E, quando você traz o WSL, quando a Microsoft traz o WSL para o Windows, você consegue trabalhar com o Docker no Windows Home Edition, porque o WSL, ele funciona em todas as versões do Windows 10, certo? O Windows Professional, o Windows Home, todos eles, você consegue utilizar aí o WSL e agora, você consegue utilizar também o Docker, porque o Docker utiliza o WSL para executar, certo? Mas, como funciona o WSL? O WSL, ele nada mais é do que uma virtualização mais simples, certo? Nós temos o Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft, e para rodar o WSL, você tem uma virtualização ali mais light, você tem um Hyper-Vzinho, vamos chamar assim. Então, você tem ali uma camada de virtualização rodando o WSL, certo? Pessoal, alguma dúvida nisso aí que eu estou falando? Alguém quer falar alguma coisa? alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Pessoal falando aqui primeira vez, show de bola, pessoal falando que usa Linux, o Fábio falou que usar tem que ter um processador com muitos cores, sim, senão fica uma carroça, exatamente, quando você usa virtualização, se você não tiver ali 16, 32 gigas de RAM, realmente fica muito lento. Pessoal falando aqui, as distribuições Linux que usa, aqui ó, Kali, Kali eu conheço, já vi também, Debiano também, gosto do Debian, eu sou da linha Debian Ubuntu, gosto muito também, Vladimir. Aqui ó, Anders falando Fedora para Dev, beleza, Linux, Linux Mind, esse eu não conheço, ah, já vi sim, já vi essa distribuição sim, show de bola. Eu uso Ubuntu, já usei por muito tempo Debian, CentOS, já instalei, porém não usei, vou precisar, sim, com certeza. Quanto custa o Windows 10 agora? Alguém responde aí. Uma coisa é certa, tem atualização toda semana, né, exatamente. Que é o processo do VM Esse processo é o processo do WSL. Alexandro, é o processo do WSL. Bom, pessoal, vamos lá. Depois dessa parte introdutória, vamos dar uma olhada no WSL. Deixa eu abrir aqui, compartilhar minha tela aqui com vocês, deixa eu vir aqui. Beleza. Todo mundo vendo, né? Deixa eu entrar aqui no Google. Eu vou colocar aqui, WSL 2. Deixa eu botar aqui, opa. Ah não, tá certo. Bom, então aqui é o site do WSL. aqui ele explica o que é o WSL, explica como é que ele funciona. Ele mostra aqui também, ó, a comparação entre o WSL 1 e o WSL 2. O WSL 1, ele é mais antigo e ele tinha muito problema ali em relação a I.O. Você não conseguia trabalhar com o WSL 100% compatível com o Linux. Hoje em dia, não. Você consegue trabalhar com o WSL 2 100% compatível com o Linux numa boa porque ele roda exatamente um kernel Linux ali dentro do seu Windows utilizando esse virtualizador Lite, né? Vamos dizer assim. Então, você consegue trabalhar numa boa. E aqui, ó, eu tenho o passo a passo da instalação do WSL. Cara, instalar o WSL é muito tranquilo. Só seguir aqui passo a passo você habilitar o subsystem no Windows. Um ponto muito importante. Para você trabalhar com WSL 2, que é o que eu vou abordar aqui, você precisa ter aqui, ó, o build 18.362 para cima para você conseguir trabalhar com o WSL 2. Mas, assim, já tem um tempo que saiu. Então, assim, você consegue rodar de boassa. Você consegue rodar o WSL 2 na sua máquina só fazer a sua atualização. Como o Vladimir falou, né? Tem atualização toda semana. Então, cara, isso daí não vai ser um problema. Para você colocar o WSL, você tem que habilitar aqui o recurso no PowerShell. E aqui, um ponto muito importante que o pessoal pula bastante é você atualizar aqui, ó, o kernel do Linux do WSL 2. Certo? Senão ele não funciona. Beleza? E o interessante é que, olha aqui, quando você instala o WSL 2 na sua máquina, beleza, você instalou lá, está instalado. Você consegue instalar, você consegue colocar no seu Windows várias distribuições Linux diferentes. Porque o WSL está colocando ali para executar o kernel do Linux. E em cima do kernel você tem que ter uma distribuição. Então, dentro da Microsoft Store, você tem aqui, ó, várias distribuições Linux para você rodar dentro do seu Windows. Aqui, ó, está até aqui, ó, o Kali, o Kali Linux que alguém aí falou que usa, o Johnny falou que usa. Então, você consegue aqui, ó, usar uma porrada. Inclusive, aqui, ó, o link de cada um deles para você instalar no seu Windows. Você vai aqui, ó, deixa eu rodar aqui, deixa eu entrar nele aqui. Aqui, ó, eu tenho Ubuntu versão 20.4, eu posso aqui obter, ó, ele vai abrir. E aqui, ó, ele já tem aqui para eu instalar. No caso, eu já tenho instalado esse cara, então, eu posso inicializar, eu vou inicializar daqui a pouquinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta do Fábio. Para usar o WSL, para usar o WSL, o processador precisa ter recurso de virtualização? Fábio, eu acho que tem sim, cara, eu tenho a virtualização habilitada aqui na minha máquina. Não tenho certeza, mas eu acho que sim, tá? Porque ele não deixa de trabalhar ali com uma virtualização, então, você tem que ter isso habilitado, beleza? Mas, cara, hoje é tranquilo você habilitar a virtualização, todos os processadores Intel, AMD, tem, então, cara, isso aí não vai ser um problema, certo? Aqui, ó, o André falou, precisa sim, eu, eu tinha quase certeza que precisava, mas, enfim, vamos lá, deixa eu começar aqui, abrindo o meu terminal agora, para a gente começar a ver como funciona, e como trabalhar com o WSL aqui na minha máquina, certo? No caso aqui, ó, eu já tenho o WSL instalado, inclusive, quando eu entrei aqui, digitei o WSL, ele já entra aqui, ó, no meu, na minha distribuição Linux padrão, no caso, ele está utilizando aqui o Docker Dashtop, certo? Deixa eu até sair aqui para a gente ver certinho, mas, se eu colocar aqui, ó, WSL, help, aqui, ó, eu tenho já todas as opções que eu posso utilizar com o WSL. A primeira coisa que eu faço quando estou utilizando o WSL pela primeira vez, quando eu instalo o WSL na minha máquina, é setar a versão 2 como padrão, para eu utilizar sempre o WSL 2. Então, para isso, ó, você instalou, coloca aqui, ó, WSL set default version aqui, 2. Aí, ele vai habilitar o WSL 2 como padrão. Então, toda a distribuição Linux que você instalar, ele vai utilizar, opa, vai utilizar a versão 2. Então, primeiro passo, instalou esse cara, instalou o WSL, instala aqui já seta como versão 2. Um outro cara que eu acho bem interessante você instalar, é aqui, ó, o Windows Terminal, esse terminal aqui novo do Windows. Eu acho bastante interessante, porque aqui, ó, se você vier, aqui, eu estou utilizando o Terminal, né? Aqui, no caso, eu estou utilizando o PowerShell, mas quando eu estou utilizando o WSL e tem uma distribuição Linux instalada, eu clico aqui, ó, ele já me mostra, ó, a distribuição. Então, eu consigo entrar aqui também pelo Terminal, ó. Olha que interessante. Aqui, eu já entrei aqui no meu Debian. se eu der um Ls, opa, entrar aqui na raiz, aqui, ó, eu estou trabalhando aqui com o Linux. Então, esse cara aqui é bem interessante também instalar, deixa eu colocar aqui no chat, opa, colocar aqui no chat, deixa eu colocar aqui no chat também o link de instalação do WSL. Certo? Opa! Beleza, foi. Então, ok. Fiz aqui a instalação, né, do WSL, setei aqui a versão. Uma outra coisa que eu tenho que ter é uma distribuição Linux rodando na minha máquina aqui no meu Windows. eu tenho que instalar uma distribuição. Se eu der uma olhada aqui em W, opa, WSL, Mist, eu consigo ver, ó, as distribuições que eu tenho aqui no meu WSL. Eu tenho o Docker, que a gente vai falar daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente fala mais do Docker. Vou falar, tem aqui o meu Ubuntu, 20.4, e aqui é o Docker Desktop Data, que é também uma disco que eu uso aqui por conta do Docker. Quando eu utilizo o Docker, ele instala esses dois caras para mim. Então, no caso, eu só instalei aqui o Ubuntu 20.4. E, para eu entrar na minha distribuição, na minha distribuição Linux, eu vou e utilizo aqui, como vocês viram, o WSL. Só que o WSL, ele está considerando a minha distribuição padrão, a minha distribuição padrão do WSL, o Docker Desktop. E, cara, eu não vou utilizar o Docker Desktop para, aqui no meu ambiente, porque, não vou mexer no Docker Desktop, eu vou utilizar o meu Ubuntu. E, para ir para o meu Ubuntu, eu tenho duas opções. Eu posso utilizar aqui, o terminal, entrar aqui no Ubuntu 20.04, ou, eu posso sair aqui e utilizar o WSL menos D e colocar o nome da minha distribuição. Menos D, Ubuntu 24. 24. Olha lá, você vê que, até o cursor aqui, o console é diferente. Agora, eu estou na minha distribuição Ubuntu. Vem aqui, LS, está lá, os meus diretórios, meus se chamam de arquivos utilizando o Linux. Alguma dúvida aí, pessoal? Só para eu pegar uma água aqui, quem quiser perguntar. não, tranquilo. Show de bola. Então, aqui, eu entro no meu Ubuntu. Caso eu queira mudar a minha distribuição padrão, como eu fiz aqui, no list, eu tenho o meu Docker Desktop. Agora, eu não quero que o Docker Desktop seja a minha distribuição padrão, eu quero que seja o Ubuntu. Eu tenho aqui o comando que é o WSL menos S e eu coloco o nome da distribuição. Feito isso, quando eu voto aqui, posso botar, inclusive aqui o Verbose, olha lá, o Ubuntu virou a minha distribuição padrão. Aí, ainda me mostra o status, ele está com o running e a versão também do WSL que eu estou utilizando. Aqui, versão 2. Se eu listar aqui, esse é o Verbose, ele me mostra agora, o padrão é o Ubuntu 20.04. E, cara, deixa eu entrar aqui de novo. aqui, é uma distribuição Linux, cara, padrão, é uma distribuição Linux, assim como qualquer outra máquina que você esteja utilizando. Vamos, por exemplo, aqui, o Git já tem instalado, deixa eu ver aqui o curl. Não, o curl também já tem. Deixa eu ver aqui, ffmpeg, deixa eu ver se ele tem. Ah, não tem o ffmpeg. Se eu vier aqui, apt-get, update, ele já fez, ah, tem que entrar como sudo, sudo, apt-get, entrar como root executando sudo, tô maluco. Entra aqui, olha lá, ele dá o apt-get update, para atualizar minha lista de repositórios, para poder executar o apt-get install, e eu consigo, ó, executar, aqui, normal, apt-get install, apt-get install, ffmpeg, apt-get install, sudo, yes, aí vai instalar, para mim, o ffmpeg, certo, o Márcio perguntou, se é possível instalar a distribuição da Microsoft Store, é possível, olha, Márcio, eu já vi na documentação que é possível instalar, eu só nunca fiz, tá, eu nunca fiz essa instalação de uma distribuição customizável, tá, mas eu já vi que dá, deixa eu até abrir aqui a documentação de novo, a gente dá uma olhada, vamos lá, pá, 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 deixa eu ver aqui, aqui, ó, criar uma distribuição personalizada, tem essa parte aqui, ó, vale a pena dar uma olhada em relação a isso, eu já tinha visto isso na documentação, mas, cara, sinceramente, nunca precisei, porque eu vou lá, uso o Debian mesmo e tá de boa, então, nunca, nunca utilizei, certo, beleza, o Alexandre perguntou, não precisa mais docker desktop, cara, precisa, a gente vai ver daqui a pouquinho, segura aí que a gente já vai ver isso aí, mas, então, eu tenho aqui uma distribuição Linux, ó, como, opa, FFMPEG, agora eu posso utilizar o FFMPEG, então, é um, é um Ubuntu, é um Ubuntu, só não tem a interface, mas você consegue instalar, utilizar, utilizar apt-get install, apt-get update, você pode utilizar tudo aqui, tá, como se você estivesse no seu, dual boot lá, com o seu Linux rodando, certo, um ponto muito importante, é que você, como falei, pode instalar outras distribuições, então, vamos fazer isso agora, deixa eu pegar aqui, o store, deixa eu sair aqui, deixa eu ver aqui, a distribuição que a gente possa instalar, aqui, tem até mais aqui, aqui agora, deixa eu ver aqui, suze, vamos ver se tem mais alguma, distro aqui, deixa eu pegar o, 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 ou melhor, deixa eu, é, vamos botar o Debian mesmo, aqui, ó, vou obter, ele vai fazer um download, ele está instalando aqui já, fazendo a instalação, já foi, se eu entrar aqui no meu terminal, cadê, ainda não tem o meu Debian, deixa eu sair aqui, opa, absr, list, ainda está sem ele aqui, mas, deixa eu executar aqui, ele pela primeira vez, olha lá, ele vai fazer a instalação, e, vai pedir um usuário, vou botar, Fabrício, Veronês, senha, 23456, está aqui, 23456 também, está lá, instalou para mim, agora, se eu entrar aqui no terminal, deixa eu fechar aqui, abrir novamente, ele não deve ter carregado aqui, depois, aqui, vamos lá, agora, assim, eu fechei, abri de novo, tem o Debian, então, eu tenho agora o Debian, e o Ubuntu, se eu pegar o Debian, os dois estão com um console parecido, mas, se eu pegar aqui o Debian, e botar o FFMPEG, olha lá, ele não está com o FFMPEG, porque eu não instalei nele, eu só instalei no meu Ubuntu, que está aqui, FFMPEG, aí funciona, de boaça, saindo aqui, eu dou um WSL list, WSL list, agora, ele tem os dois aqui, o Debian, e o Ubuntu, certo? E caso eu queira, pô, cara, eu estou querendo utilizar aqui o Windows, está consumindo recursos, eu quero desabilitar o WSL da minha máquina, eu quero dar uma detonada aqui, para aproveitar aqui os recursos da minha máquina, não tem problema, eu posso vir aqui, WSL, Shutdown, Shutdown, se eu listar novamente, aqui, o docker desktop está parado, e esse aqui também, no caso aqui, está faltando ele matar os outros dois, agora foi, matou aqui os dois, aí, pô, quero utilizar de novo, é só eu chamar o WSL, e ele vai carregar, vamos dar uma olhada na velocidade que é isso aqui, deixa eu ver aqui, WSL, olha lá, olha o tempo de start do meu Ubuntu, da minha distribuição Linux, cara, é muito rápido, é muito rápido, você não conseguiria fazer isso com uma máquina virtual, e se eu entrar aqui, ó, FF, MPEG, olha lá, estou com o meu Linux aqui funcionando, com o meu FF, MPEG funcionando, se eu quiser utilizar alguma coisa, eu consigo utilizar, se eu quiser utilizar uma outra distribuição, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra distribuição, sei lá, se tem o Fedora aqui, Fedora, o Fedora Remix, deixa eu ver o Red Hat, Red Hat, não, deixa eu ver aqui, então, o SUS, vamos lá, vamos lá, aqui, ó, consigo abrir o OpenSUSE, instalo, e vai baixar aqui, vai fazer a instalação de novo, aqui, já tem o iniciar, eu inicio, e abriu aqui na minha outra janela, deixa eu maximizar aqui, aí, aqui, ele já tem aqui a criação, a minha instalação, fazer aqui a instalação, vou botar aqui, Fabrício, Veronês, Fabrício, Veronês, a senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Certo, posso botar aqui, para, o, ah, não quero, vou dar um next, ok, e vai fazer inicialização para mim, beleza, estou com o meu SUSI rodando, se eu for executar aqui um apt-get, não vai, não vai funcionar lá, não existe esse comando, por quê? Porque eu estou utilizando o SUSI, o SUSI não utiliza apt-get, certo? Bem bacana, né, pessoal? Então, aqui, eu tenho como utilizar, já, o meu Linux, dentro do meu Windows. Outro ponto também bastante interessante é o seguinte, deixa eu colocar aqui, WSL, e tenho aqui os meus, as minhas distros, certo? Cara, eu não quero mais utilizar o OpenSUSE, já fiz os testes que eu quero com ele, não quero mais, beleza, você vem aqui, WSL, unregistry, unregister, e ele vai, tirar o registro. Vou executar aqui de novo, olha lá, já não tenho mais o meu OpenSUSE. Então, caso eu queira desinstalar, só executar esse cara, que ele vai, tirar o registro para mim, e está, tudo certo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? se instalar um serviço tipo o Endinex, o serviço é iniciado quando reiniciar a máquina, sem precisar chamar o WSL. cara, nunca rodei o Endinex aqui, mas ele vai ser reiniciado junto, porque ele é um serviço à parte. normalmente, quando eu estou em um ambiente desse, eu utilizo o Endinex como container, mas se você instalar ele, ele vai ser reiniciado, porque se eu, eu não vou reiniciar a minha máquina aqui, porque senão, eu vou cair. mas quando você reinicia a sua máquina, os seus Endinex, os seus Endinex, eles são startados juntos, a não ser que você faça o WSL Shutdown, tá? Opa! WSL menos menos shutdown. Aí, aí esse cara vai embora, não vai estar funcionando. Mas os serviços que você instala, ele já vai reiniciar junto, certo? Entendido, Moisés? Certo? Agora, pessoal, um ponto muito legal aqui do WSL, é o seguinte, sistema de arquivo. Pô, eu tenho aqui o meu Windows, né? E tenho o meu Linux. Pô, cada um tem um sistema de arquivo. Eu tenho o meu C2 ponto, tenho o meu D2 ponto, e o meu Linux tem lá o sistema de arquivo dele, certo? Se eu entrar aqui no WSL, deixa eu abrir aqui, ó, o meu Ubuntu, e abrir aqui, deixa eu maximizar aqui, para que vocês enxergarem melhor. se eu pegar aqui, se eu pegar aqui e dar um PWB, olha lá, ele está no meu C2 pontos. E se eu estar aqui, MNT, ele monta para mim os diretórios que eu tenho na minha máquina. Então, o C é o meu C2 pontos, o D é o meu D2 pontos, e WSL é o diretório do WSL. Então, se eu estar aqui também, por exemplo, barra MNT, barra D, ele vai montar tudo que tem dentro do meu diretório D, D2 pontos, certo? Aqui, uma pasta Fabrício, uma pasta vídeo. Então, se eu quiser, por exemplo, vir aqui, deixa eu abrir aqui o meu D2 pontos, certo? Eu tenho aqui, meu D2 pontos. Se eu entrar, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, limpar. Se eu fizer aqui, um touch, barra MNT, barra D, barra, sei lá, teste.pxt, olha lá, ele cria o arquivo para mim no meu diretório. aqui. E se eu colocar aqui, teste WSL, fechar, vou executar um catch aqui, barra MNT, barra D, barra teste, olha lá, ele imprime aqui o teste WSL. Então, eu consigo colocar esse cara para manipular os meus arquivos de qualquer diretório, mesmo que eu esteja querendo utilizar diretório do Windows. C2 pontos, D2 pontos, não tem problema nenhum. Eu consigo fazer isso, certo? Então, eu consigo utilizar o meu diretório. Eu não recomendo fazer isso quando você está precisando desenvolver, por exemplo. Se você desenvolver utilizando D2 pontos, C2 pontos, algum diretório do Windows, a performance cai consideravelmente. Porque, lembrando, o seguinte, o WSL, ele executa numa virtualização mais enxuta. Eu estou rodando uma VM ali. Então, a comunicação com esse mesmo diretório do Windows é via rede. Então, a performance é menor. Quando você estiver utilizando algo que você precisa de performance, você precisa realmente de consulta em disco, se você estiver desenvolvendo, se você estiver, sei lá, até o próprio FFMPEG, que você vai, sei lá, fazer algum encode de vídeo, vai reduzir vídeo, alguma coisa assim, o ideal é que você use o diretório do Linux. Aqui, eu entrei aqui na minha pasta home. Pwb, eu estou na minha home. Certo? Então, aqui, eu consigo criar também arquivos. Se eu botar aqui um touch, sei lá, é teste local .txt, um ls, olha lá, está o meu teste local .txt. e aqui, eu vou entrar no teste local e vou escrever alguma coisa. Teste, opa, não insert, teste local .wsl. Vou salvar. Aqui, teste local, beleza, está imprimindo. Então, quando você for utilizar, utiliza o teu diretório do WSL. Mas, pô, beleza, tem um arquivo lá no meu WSL, está lá, putz, está no meu Debian lá, meu Ubuntu, e eu quero acessar esse cara. Pô, eu preciso acessar aqui o meu o meu .txt, por exemplo, mas eu preciso acessar pelo Windows. Pô, eu preciso copiar esse cara para um diretório C e tal? Não, você não precisa fazer isso. Você consegue acessar via rede, botando aqui, WSL, dólar. Entrou aqui, olha lá, você está com o teu, a tua pasta que é o do mundo, o teu sistema de arquivo, está todo aqui. Inclusive, se eu vier aqui em Cadê minha home, 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 está aqui. Aqui, Fabício Veronês, aqui, teste local, teste local, alterei pelo Windows. Fecho aqui, olha lá, alterei pelo Windows, e ele imprime aqui para mim. Então, pessoal, quando estiver trabalhando com sistema de arquivo, algum arquivo, dê sempre preferência em utilizar o seu sistema de arquivo do Ubuntu, o seu sistema de arquivo do Linux, aí você vai ter mais performance, mas caso você queira acessar, você consegue acessar via diretório de rede, beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas. O Rogério perguntou, o Windows consegue enxergar o Gateway? Ô, Rogério, o que seria se enxergar o Gateway? Me explica melhor. E o Vladimir perguntou, Fabrício, já que você falou sobre arquivo, gostaria que falasse sobre gerência de memória. Então, se você olhar aqui o processo do WSL, ele faz uso de memória dinâmica. Você consegue alterar isso colocando colocando aqui na tua pasta de usuário, deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui na minha pasta, tem aqui o WSL config, aqui, no WSL config eu consigo setar quanto de memória eu quero utilizar e quanto de processador, no caso aqui eu estou setando o WSL 2. Então, quando eu faço isso, botando lá na minha pasta de usuário aqui do Windows, o WSL config, eu seto quanto que ele vai utilizar direto, ele vai utilizar real. Se eu quiser que isso seja dinâmico, aí eu não coloco, eu deleto, eu não uso o WSL config. Aqui no caso, eu coloco por conta do Docker, eu quero limitar o quanto que o Docker vai utilizar da minha máquina, aí eu utilizo o WSL config, certo? Se você quiser fazer isso também, você pode, certo? Um outro caso também, que agora nós vamos dar uma olhada, é o uso do próprio Docker. O Docker, ele vai utilizar o mesmo Docker desktop, você não vai deixar de utilizar o Docker desktop, só que ele vai fazer o que? Ele vai utilizar com o WSL, é o mesmo executável, quando você for baixar lá o Docker desktop, é o mesmo que você utiliza para o Hyper-V, só que você tem a opção aqui, de utilizá-la com o WSL2, inclusive o meu está parado, deixa eu restartar ele aqui, enquanto ele restarta, eu vou tirando as dúvidas, deixa eu dar uma olhada aqui, o Rogério perguntou, se subir o Gateway WSL2 no Linux, rodando no WSL, posso chamar o API Management no Windows, o Windows consegue, consegue Rogério, a gente vai fazer isso aqui, eu vou rodar uma aplicação em Node, no WSL, e a gente vai acessar direto pelo Windows, você consegue fazer isso, ele faz esse compartilhamento de porta, faz isso sim, você consegue, mas eu sugiro você rodar isso no Docker, não sei que você queira realmente rodar em um ambiente Linux, eu sugiro rodar no Docker, é o que normalmente eu faço, tá? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir novamente o Docker Desktop, para ver se foi, espera aí, vamos lá, 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 abrir aqui novamente, agora, ele está rodando, vamos conferir aqui, WSL, list, faz certo que dá certo, WSL, list, já estou com eles rodando aqui, certo, então, se eu executar aqui no Docker, o Docker no meu PowerShell, aí funciona de boa, se eu vier aqui agora, Docker, ele também funciona de boa, vamos dar uma olhada no Debian, vamos dar uma olhada aqui no Debian, Docker, e, olha lá, o comando não encontrado, isso por quê? Porque no Docker Desktop, eu preciso liberar isso, eu venho aqui, em Resource, WSL Integration, e aqui, eu habilito quais distribuições vão ter acesso ao Docker, se eu, por exemplo, tirar isso aqui, que é o meu WSL Default, minha distribuição padrão, que no caso é o, é o meu, Ubuntu, deixa eu listar aqui novamente para vocês verem, aqui, deixa eu limpar aqui, aqui, o meu Ubuntu é a minha distribuição padrão, então, aqui eu estava marcando para ele habilitar para padrão, se eu rodar aqui de novo, aí não funciona, então, sempre que você estiver executando o Docker aqui no teu, no teu Linux, dentro do WSL, e ele não estiver funcionando, provavelmente que você tem que habilitar esse cara aqui, aí eu posso habilitar padrão, vou habilitar aqui o Ubuntu, habilito o Debian, aplico esse cara, e ele vai funcionar nos dois, aqui o Debian, deixa eu executar aqui, Docker, olha lá, funciona, certo? Então, de boa, consigo criar aqui container, consigo fazer tudo, Docker, container run, Hello World, ele vai fazer toda, vai pegar lá a imagem Docker, vai executar aqui, como se eu estivesse usando no Windows, aqui, executou, se eu pegar esse mesmo cara aqui e executar no meu Windows, olha lá, mesma coisa, funciona também, então, cara, o Docker, Docker você consegue usar tanto no teu WSL, lá no teu, na tua distribuição Linux, quanto no PowerShell, não faz diferença, só tem que se atentar com isso aqui, tá? Do, de você habilitar a integração, senão pode, senão você pode não conseguir, e agora que eu habilitei lá o meu Docker, se eu abrir uma pasta aqui, botar o barra, barra, WSL, dólar, olha lá, ele me mostra as distribuições, as distribuições, por quê? Porque o Ubuntu estava funcionando e os outros estavam desabilitados, se eu entrar aqui, eu tenho o sistema de arquivo de todos eles, então, aqui, eu acesso geral, certo? Vamos ver na prática esse cara funcionando, vamos ver esse, vamos ver, assim, um negócio bem legal agora, eu quero utilizar a minha distribuição Linux para rodar, por exemplo, um Kubernetes, eu não quero rodar o Kubernetes aqui no meu PowerShell, no meu Windows, porque o Ubuntu até aí funciona melhor no Linux, aí é mais rápido, então, cara, eu posso fazer isso, eu venho aqui, deixa eu fechar aqui, vamos fazer primeiro a instalação no Kubernetes, ó, vem aqui no kubectl, deixa eu botar aqui, kubectl, install, setup, vamos pegar aqui o passo a passo, né, no Debian, vou aqui, ó, copiar e colar, galera, vou colar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que é a minha senha, vou fazer aqui, primeiro essa instalação, quanto isso, pessoal, quem quiser botar alguma dúvida, só botar aí, tá, opa, tirar aqui, a gente instalou, deixa eu botar aqui, tá, vou botar aqui também, agora eu vou adicionar aqui, o repositório, do Kubernetes, onde tem o Kubernetes, vou dar um update, beleza, quanto ele está fazendo, já vou copiar aqui, instalou, vou instalar o Kubernetes, o Kubernetes, o Kubernetes, o Kubernetes, então agora, eu tenho o Kubernetes, o Kubernetes, o Kubernetes instalado, ó, já está funcionando o Kubernetes, o Kubernetes, se eu quiser agora, rodar aqui um Kubernetes local, vou instalar aqui, o kind, vem aqui, ó, click start, vamos na instalação, aí aqui é o processo de instalação, no Linux, eu vou vir aqui, deixa eu ver em que, criatório que eu estou, estou no home, beleza, dou um call aqui, para baixar o binário, ó, já tem o binário instalado, agora eu vou mudar aqui, chmod, e agora eu vou, opa, vou mover esse cara, o kind, para a minha, o meu barra, user, bin, ah, vou botar com o sudo, como root, e agora aqui, ó, o kind, ó lá, posso, criar o meu cluster aqui, create cluster, então, eu já consigo montar aqui, ó, meu ambiente, Kubernetes, utilizando o WSL, rodando, com o Linux, dentro do Windows, olha que praticidade que eu ganho, utilizando o WSL, não preciso mais de dual boot, não preciso mais de VM, inclusive eu posso detonar as minhas distribuições Linux, cara, fiz alguma cagada ali, dou um unregister, zero esse cara, executo de novo, cara, fantástico, para você estudar Linux, para você, você que vem do mundo Windows, como eu mesmo, você está nesse processo de aprendizado do Linux e tal, cara, vale super a pena, sobe uma distribuiçãozinha aqui, brinca, pá, beleza, tá aí maroto, rodando lá teu Windows, pô, não precisa de dual boot, não precisa de VM, pode utilizar teu Windows aí, manter seus jogos intactos, sem problema nenhum, vai conseguir trabalhar com Linux numa boa, aqui ó, fazendo, a gente está fazendo a criação do cluster, deixa ele terminar aqui, vamos, ele está baixando aqui as imagens, só demora um pouquinho, deixa eu pegar uma água aqui, e ver os comentários enquanto isso, aí ó, Fábio, parabéns, cara, tranquilo, cara, que bom que vai ajudar vocês aí, aí o Vladimir também, falando, ó, menos de três minutos, exatamente, menos de três minutos, eu fiz isso tudo, exatamente, está estartando aqui, deixa eu só pegar aqui o, ah, tá certo, deixa eu terminar, Ah, já está funcionando e kubectl opa, ctl cluster info Ah, eu tenho um cluster que a Kubernetes está rodando Deixa eu ver aqui kubectl, getnotes Olha lá Ele está com o not ready, porque ele está ainda executando o CNI, mas eu tenho o meu cluster Kubernetes aqui funcionando de boa, já consigo rodar numa boa aqui em cluster Kubernetes Agora, vamos fazer o seguinte Eu estou falando de desenvolvimento estou falando de desenvolvimento vamos codar aqui Existem linguagens que, por exemplo rodam melhor no Linux como Node Go Python também roda melhor em um ambiente Linux Então, cara você pode utilizar o o teu Ubuntu para trabalhar com o seu código aqui no ambiente Linux você consegue inclusive utilizar bibliotecas do Linux mas pô Fabrício cara meio bizarro, né porque eu estou utilizando bem ou mal console não tem uma ferramenta não tem uma interface gráfica maneira não tem uma ideia para poder trabalhar vamos dar uma olhada aqui eu vou pegar um código aqui em node deixa eu criar aqui um dar aqui um bit clone aqui ó vou colonar a pasta lá do meu projeto o projeto que eu estou utilizando é esse aqui API conversão uma API que eu uso em node utilizo bastante como exemplo em vários vídeos então eu consigo baixar aqui numa boa e beleza tem aqui ó minha API conversão com ls ah lá estou com meu código aqui certo aqui meu código rodando pô mas eu queria trabalhar com uma ideia a ideia é que eu pelo menos utilizo bastante quando estou trabalhando com node com ângula python até dotnet em alguns casos é o vs code o vs code eu tenho aqui no meu no meu windows está aqui instalado está funcionando se eu ver aqui vs code eu tenho meu vs code aqui funcionando deixa eu até abrir aqui ó uma janela tem aqui ó vs code esse aqui é um projeto em dotnet tal eu tenho ele aqui instalado só que foi está instalado no meu windows vamos fazer um teste aqui ó code e esse diretório que eu estou corrente executo olha que interessante ele instala o vs code server o que que esse cara faz eu consigo utilizar o meu vs code instalado no windows acessando o wsl se você olhar aqui ó aqui embaixo ele está utilizando o wsl deixa eu até ampliar aqui um pouquinho mais deixa eu aumentar aqui o zoom que está muito pequeno agora eu acho que está melhor então aqui ó eu consigo utilizar o wsl remotamente e não é só isso aqui ó se eu olhar aqui ó eu consigo utilizar não só o wsl como eu também consigo utilizar o vs code acessando remotamente ssh container então eu habilitando esse recurso no meu vs code que se chama esse cara aqui ó remote wsl e eu tenho outros remotes como eu falei ó eu tenho wsl eu tenho containers eu tenho ssh então eu consigo usar o meu vs code local acessando remotamente outros recursos então aqui eu estou desenvolvendo no meu ubuntu se eu vier aqui ó no cursor aqui ó aqui legal aqui olha lá é o meu diretório lá do ubuntu aqui ó está até falando está utilizando aqui um bash se eu executar aqui node index aí não está com node instalado deixa eu instalar aqui apt get install node e npm ah está com root instalou deixa eu ver se instalou aqui não não install node node jps node jps node jps node 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 jps node jps Deixa eu fazer aqui a instalação para mim. Enquanto isso, deixa eu responder aqui. Dá para instalar uma aplicação gráfica no Linux? Olha, Moisés, eu nunca fiz, mas eu já vi algumas pessoas fazendo. Eu posso, inclusive, se vocês pedirem nos comentários, colocarem aí nos comentários, não é no chat, não, nos comentários, pedirem mais conteúdo de WSL voltado para a interface gráfica, voltado para o ambiente de desenvolvimento, produtividade. Comentem aí embaixo que eu monto mais vídeos, mais lives para vocês, beleza? Só vocês comentarem aí. Deixa eu terminar a instalação aqui, que a gente vai rodar a aplicação em Node, utilizando WSL e o VS Code Remote. Deixa eu terminar aqui. Fazendo, começando aqui. E aí Beleza. Agora, eu vou executar aqui primeiro o npm install. Eu tenho que fazer a instalação dos pacotes, do Node, da minha aplicação. Eu dou aqui, ó, Node Index. Ah, estou com o meu servidor rodando. Então, essa aplicação aqui é bem simples, tá? É uma aplicação que... Deixa eu tirar aqui, melhor. Deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu fechar esse processo. Matei aqui. Deixa eu rodar aqui no cursor. O que é melhor? O que é melhor? Node Index. Ah, está rodando. Certo. E se eu quiser, eu venho aqui, ó. Local host 8080. Ah, eu já até mostro aqui que está rodando, ó. Barra API traço docs. Ah, eu tenho uma conversão de temperatura. Eu venho aqui, ó, boto o valor que vai ser convertido de Fahrenheit para Celsius. Vou botar aqui, sei lá, 120 graus. Executa, ó. E retorna para mim, ó. Quantos graus Celsius é esse cara. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu testar aqui. 48. Executo. Ah, lá. 118 graus. É porque aqui tinha uma... Tem aqui as casas decimais que eu não coloquei. 118. Beleza. Então, aqui, ó. Estou utilizando o Linux no meu ambiente de desenvolvimento. E como vocês perguntaram aí em cima, eu consigo... Foi o Rogério que perguntou. Consigo utilizar o Gator, se eu instalar? Consegue aqui, ó. Estou desenvolvendo, utilizando o meu Ubuntu. E eu estou acessando um browser no meu Windows. Se eu quiser rodar um Postman aqui e executar essa URL aqui, eu consigo, ó. Pegar essa URL aqui. Deixa eu rodar com um Postman aqui no meu Windows. Abrir esse cara. Abrir esse cara aqui, ó. Fechar esse, fechar esse. Fechar esse cara aqui também, tá? Roda aqui, ó. Olha lá. Funcionando também. Então, eu consigo acessar qualquer recurso que esteja no meu Ubuntu, lá no meu WSL, direto do Windows. Sem problema nenhum. Fica transparente para mim. Ele nem sabe o que está rodando lá. Certo? Então, se eu, por exemplo, rodar aqui e mudar, ó. Por exemplo, aqui. Está rodando. Eu vou mudar aqui. Vou botar aqui, por exemplo. Ah, vou tirar aqui esse API Dox. Eu vou botar, por exemplo, a minha raiz. E aqui, eu vou botar, ó. Console.log. Entrou. Vou tirar aqui. Fecho. Boto o Node. Aqui é do Fahrenheit para Celsius. Se eu rodar dessa forma, ele já não funciona. Porque a URL não existe mais. Agora, aí, vai certinho. Vai. Executo. Ah, o número é muito pequeno. Dizendo. Ah, o que ele deu aqui de... Qual foi o erro? Deixa eu ver aqui. O que ele está dando de erro? Deixa eu executar esse cara aqui para a gente ver o erro. Ah, tá. Não posso tirar esse aqui. Vamos lá. Aqui de novo. Dox. Agora, vai. Está aqui, ó. Se eu ver agora aqui, ele bota o console para mim aqui, ó. E eu posso, cara, debugar, posso trabalhar aqui com o debug. Tranquilo. Certo? Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. O uso do WSL com o Windows. Trabalhando com o Linux dentro do Windows. Se você gostou, cara, se você gostou, cara, desse conteúdo, achou legal, dá o seu joinha aí. Não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem novidade aqui de conteúdo. E coloca aí nos comentários, cara, eu quero saber mais sobre o WSL, quero saber mais sobre o VS Code, utilizando containers, que eu preparo esse material para vocês. Beijo. Tchau.